Música Eletricidade básica, tensão, corrente e resistência Conteúdos Definição de corrente elétrica Definição de resistência elétrica Analogia entre elétrica e hidráulica Exemplos de cálculo de resistência elétrica E exercícios para fixação Começando aqui com a corrente elétrica, então Pode dizer que um condutor qualquer Os mil elétrons livres E esses executam movimentos desordenados Movimentos aleatórios Estimulados, tal como mostrado nessa figura Que eu estou apontando com o mouse aqui Esse movimento desordenado é estimulado Pela energia da temperatura ambiente, por exemplo A partir do momento que a gente aplica uma Diferença de potencial em um condutor Uma DDP, tensão elétrica A um condutor Esse movimento desordenado de cargas Passa a ser ordenado E em um sentido definido Como a gente pode ver nessa segunda figura Onde os elétrons agora estão bem alinhadinhos E com um sentido bem definido Então, em resumo, a corrente elétrica É o fluxo coordenado de cargas elétricas Em um condutor A corrente elétrica, então, é simbolizada pela letra I E sua unidade de medida é o ampere A gente representa com a letra A maiúsculo O instrumento que mede a intensidade de corrente É o amperímetro E ele pode ser simbolizado Dessa maneira aqui Como eu estou contando com o mouse Os instrumentos, então Que medem a intensidade de corrente O amperímetro Ele pode estar Sendo encontrado na forma de um alicate O amperímetro Onde a gente tem aqui, então Uma espécie de uma garra Um orifício Por onde a gente pode atravessar o condutor Que a gente deseja fazer a medição Então, passando o condutor Dentro dessa abertura da garra Aqui, a gente consegue fazer a leitura No display do valor de corrente Que circula por esse condutor Ou ainda, pode-se fazer por meio de um multímetro Que a gente já conversou sobre esse equipamento Ele permite a medição de múltiplas grandezas Em um mesmo instrumento Uma grandeza de cada vez Então, é possível a gente medir ou tensão Ou corrente Pela orientação do fluxo ordenado de elétrons Já que ela é responsável por organizar esses elétrons Dentro do condutor Então, a tensão é a força responsável Pela orientação do fluxo dos elétrons Ou seja, é a força responsável Pela orientação da corrente elétrica Em um condutor Quando a gente tem um circuito fechado Como, por exemplo, o circuito de uma lanterna Então, nesse circuito aqui A gente tem alguns elementos Que a gente já viu em sala Esse símbolo aqui é o símbolo da fonte Então, teremos uma fonte de tensão contínua De quatro volts e meio Um interruptor, uma chave Certo? Para fazer o papel de ligar e desligar esse circuito Então, quando essa chave for fechada Essa barra desce Conectando essa ligação elétrica E aplicando a tensão de quatro volts e meio Em uma lâmpada A lâmpada da lanterna O circuito convencional da corrente Seria fluindo aqui, então O positivo dessa fonte Passando pelo nosso interruptor Caso ele esteja fechado Circulando por meio da lâmpada Gerando, assim, então O acenimento dessa lâmpada O milho E retornando para o polo negativo da fonte Esse aqui seria o sentido convencional Ainda Na apostila, pessoal Uma definição bem clara Sobre o que é o sentido convencional Que é o sentido real da corrente elétrica Tá certo? Eu recomendo que vocês Acessem depois a apostila E façam a leitura No entanto, aqui eu coloquei Só o sentido convencional Que é o que a gente vai adotar Em todos os nossos estudos Na unidade de eletricidade básica Ok? E a resistência elétrica, então, pessoal Quanto a resistência elétrica A gente pode dizer que O melhor que seja um condutor Ele não apresenta um caminho perfeito Para a circulação de corrente O que significa isso? Significa que os elétrons Estão sempre se chocando Na estrutura tônica do condutor Certo? Então, terá condutores Que a movimentação desses elétrons Será mais facilitada E outros um pouco mais dificultada E essa grandeza da resistência elétrica Justamente está alinhada Com essa situação A restrição ao movimento dos elétrons É chamada de resistência elétrica Ou seja, resistência É a oposição oferecida Para o condutor À passagem À circulação de corrente elétrica A resistência Ela é simbolizada Pela letra R E a sua unidade de medida É o ômega Simbolizado Para a letra do alfabeto grego Aqui, o ômega Sua simbologia Pode ser dessas duas maneiras Pode ser dessas duas maneiras Aqui A gente vai utilizar Essa primeira simbologia Tá certo? Então, para a gente entender Um pouquinho melhor O conceito da tensão elétrica Que a gente havia estudado Na aula anterior E agora Da tensão Da corrente E da resistência Que a gente viu Nesses slides anteriores É importante a gente Entender Essa figurinha aqui Que na verdade É uma aplicação Prática Que Tende a facilitar Na fixação Do que são Esses elementos Essas grandezas Elétricas Então, nesse sistema A caixa d'água B Nesse sistema A água Se deslota Da caixa d'água A Para a caixa d'água B Devido A diferença De altura Que existe Entre essas duas caixas Então Como cada ponto Do espaço Possui um Potencial gravitacional Que é Proporcional A altura A gente acaba Tendo a movimentação Da água Do ponto Da caixa Que está mais alta Para a caixa Que está mais baixa Então A corrente de água Que existe Nessa movimentação De água Da caixa A Para a caixa B A corrente de água Que existe Por causa Da diferença De potencial Gravitacional Entre as duas caixas Ou seja Essa corrente D'água Que a gente Imagina Que Será estabelecida Para encher a caixa B Pode ser Uma análise Feita com a corrente elétrica Fluindo por um condutor E a força gravitacional E a força gravitacional E o potencial gravitacional A diferença de altura Aqui está relacionada Ao potencial gravitacional Então Essa diferença De altura Seria Uma Analogia direta A nossa diferença De potencial elétrico Então A diferença de altura Faz com que a água Migre da caixa A Para a caixa B A diferença De potencial elétrico Vai fazer com que a corrente Se desloque de um ponto Para o outro Certo E a resistência Onde entra nisso tudo A resistência Poderia ser Observada Como Uma limitação Uma Uma restrição Dessa tubulação Na circulação De água Imaginamos Por exemplo A instalação De um registro Aqui no meio do caminho Onde a gente vai Dosar Determinar a quantidade De água Que passa Por esse registro Então Nesse sentido A gente pode Imaginar que A resistência elétrica Estaria Relacionada A resistência A dificuldade Da circulação De água Que a circulação De água Poderia encontrar Nesse caminho Até chegar A caixa B Certo? Não sei se ficou Muito claro Mas eu vou estar Disponível No chat Depois Vocês podem Fazer as perguntas Por ali A resistência elétrica Voltando então A resistência elétrica Pessoal Ela depende Do material Do que Esse condutor É feito Do comprimento E da espessura Do condutor Ou seja A gente vai ter Uma letrinha Aqui Uma variável Para cada Uma dessas Para cada Um desses Elementos Que eu falei Então A letra R Simbolizará Para a gente A resistência Elétrica Do condutor A gente vai Usar A unidade De medida Oh Essa letrinha Aqui Que parece Um P Na verdade É o É a Décima Sétima Letra Do alfabeto Grego Que a gente Chama de Rho E é muito Semelhante A nossa letra P Minúscula Certo O L Então Representa O comprimento Do condutor Que a gente Vai usar Sempre Em metros Então É Para ficar Atento A esse detalhe E o A Seria A área Da seção Transversal Do condutor Em metros Quadrados O que Que é a área Da seção Transversal Do condutor Pessoal Imagina Aqui embaixo A figura Do condutor De um fio Esticado A área Da seção Transversal É como se A gente Pudesse Cortar Então Esse Condutor Aqui E olhar Ali de frente A gente Estaria Enxergando Essa parte Que está Tracejada Aqui Essa área Aqui É a área De seção Transversal Ela representa O espaço Digamos Assim Por onde Os elétrons Podem Se deslocar Dentro Da estrutura Do material E como A gente Está falando De uma Área A gente Vai ter Essa medida Aqui Em metros Quadrados Então Aqui Novamente A gente Tem que Ficar Atento Que todas As Unidades As grandezas Que a gente Está utilizando Aqui Elas devem Estar Em metros 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 E aqui No caso Como é Uma área Seria Metros Quadrados A figura Aqui Debaixo Está mostrando Os três parâmetros Do condutor Comprimento A resistividade Que depende Do material E a área De seção Transversal Desse condutor Então Pela equação Que eu cortei E coloquei Aqui no cantinho A equação Anterior A gente Pode perceber Que quanto Maior O comprimento Do condutor Maior A sua Resistência Por que Isso pessoal Se o condutor For mais Extenso A gente Pode imaginar Que haverá Uma dificuldade Maior Para que Os elétrons Possam Transpor Essa distância Ou Trapassar Essa distância Realmente Para que Eles Vai haver Uma dificuldade Um pouquinho Maior Para que Ele possa Completar Esse caminho Porque é Maior Mais longo Certo Outra Observação Que a gente Pode fazer É que Quanto maior A área Da seção Transversal Menor A resistência Quanto maior For essa Área Mais fácil A circulação De elétrons Na estrutura Se torna E a resistividade Do material Depende Do tipo De material Então Quanto maior For a resistividade Maior Será a resistência Certo